Música Um piloto não tem que saber só pilotar a aeronave, ele tem que conhecer as regras, as normas e também saber os seus direitos e deveres. Música Como sempre aqui no Aero Helps, a gente tenta trazer você para o mundo real da aviação. Música O curso de regulamentos é uma das cinco matérias do curso de piloto privado. Então nessa matéria você vai aprender todas as normas, regras e leis que regem a profissão e o voo aqui dentro do Brasil. Música Você quer saber como é que funciona a torre de controle de um aeroporto ou o centro de controle de aproximação? Então é por isso que eu estou aqui agora na torre de controle em Congonhas, para mostrar para você quais são as responsabilidades, os serviços prestados pela torre de controle. Ou como é que você preenche um plano de voo para poder fazer o seu voo? É isso que esse curso de regulamentos do Aero Helps vai te ensinar. Eu vim aqui, Juliette, boa tarde, você tem os 3 aero, que legal não, 08, paciente da Fox para a Serra Delta, Tango Bravo, saindo pelo Delta. Esse curso é 100% online para todas as idades, independente se você tem 14, 15, 16, 60 anos e ele vem com certificado no final do curso. E o melhor, se você já adquiriu os últimos 3 cursos do Aero Helps, que é o curso de aeronaves e motores, o curso de teoria de voo e de meteorologia, você vai comprar esse segundo lote de regulamentos com o preço do primeiro lote, que é ainda mais baixo. Então não perde tempo. É isso aí, estamos deixando aqui essas informações, está na descrição também. E clica aqui no link que está na descrição para adquirir o seu curso de regulamentos do Aero Helps. Isso é feito utilizando essas balizas para sinalizar as manobras. É importante você fazer esse cálculo para ver se a sua aeronave condiz com o tanto de pista que nós temos disponíveis. As duas vão tentar retardar o seu movimento, diminuir a velocidade e virar à direita. Então a gente te espera lá no site aerohelps.com.br. Venha fazer parte desse grupo que cresce mais a cada dia e está aprendendo de uma forma bem inovadora e diferente. É isso aí.